Davi está com medo de levar a arca agora para casa, claro, ele manda a arca para a casa de Obed e Edom, que vai prosperar como nunca prosperou, Davi está com medo de algo e aquilo que ele tem medo, ele manda para a casa de um cara que prospera como nunca prosperou, e tudo isso aconteceu por falta de conhecimento, ou tinha alguém aqui que sabia como deveria ser feito, mas achou que não deveria contrariar a história de um rei tão bem sucedido como Davi, ou tão valente como ele, porque me parece que tem gente que quando chega em um determinado nível de sua vida, ele rejeita as informações dos outros, está acima de qualquer um e já não ouve mais ninguém, não sei se foi o caso de Davi aqui, mas até me parece um pouco isso, pela atitude que ele toma depois do fato, então conhecer a Deus é importante, por quê? Porque não basta fazer o que é bom, não basta ter uma boa intenção, não basta trabalhar com excelência, tem que saber o que é bom para ele, o que é excelência para ele e o que agrada a ele, porque é por ele, para ele, através dele, ele é tudo, posso ouvir um amém? Então cuidado, porque você talvez esteja dando o seu melhor com resultados muito ruins, como Davi fez, mas me parece que ele aprendeu, porque agora no capítulo 7, ele quer fazer o templo, sim, e olha que coisa maravilhosa, no capítulo 6, ele quer levar a arca da aliança para Jerusalém, mas no capítulo 7, ele quer construir um templo, e não sei se pautado na experiência anterior, ele chama o profeta Natan, e diz a Natan, Natan, eu habito numa casa de cedros, e Deus está numa tenda móvel, no tabernáculo, eu quero fazer uma casa para Deus, e Natan, me parece, repete o comportamento, mantido no capítulo 6, diz para Davi, faz conforme está no seu coração, mas quando Natan vai para casa, Deus diz, Natan, volta e diz a Davi, que ele não vai construir o templo, porque o meu templo não vai ser construído por mãos de sangue, o filho dele, que virá depois dele, irá construir, preste atenção, ele quer construir o templo, algo extraordinário, novamente, olha bem, mas já que ele chama Natan agora para saber o profeta, o que Deus pensa? Deus falou, quer saber o que eu penso? Então é o seguinte, é para isso que você consultou o profeta? o profeta, o profeta nem sabia, mas agora eu estou te avisando, você não vai construir o meu templo, seu filho Salomão, vou fazer uma aliança com ele, ele vem depois de você, e ele vai construir o templo, Davi não fica tristinho, Davi é o maior investidor desse processo, ele só entendeu que agora, pela experiência anterior, de tentar fazer a coisa certa, mas da maneira errada, ele não faz mais sem consultar o profeta, que na verdade traria a visão de Deus, erro é tudo aquilo que não nos ensina nada, se aprendemos alguma coisa com o dano que sofremos, não foi erro, foi aula, a vida é desse jeito, e aprenda uma coisa, se não aprendemos com esta lição, pode ter certeza que a próxima costuma vir mais rigorosa que a anterior, muitas pessoas sofrem muito nessa vida, simplesmente por não entender os modelos que agradam a Deus, a base que Deus tem usado para avaliar as coisas, vamos embora? primeiro livro de Samuel, vamos voltar um pouquinho, agora no rei Saúl, primeiro rei, capítulo 15 verso 3, põe para mim, outro também, olha o que diz Samuel, dizendo, vai agora, vai pois agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoe, porém matará desde o homem e a mulher, até a mulher, desde os meninos, até os de peito, desde os bois, até as ovelhas, e desde o camelo, até os jumentos, põe para mim, o verso 9, Saúl e o povo, perdoaram a Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa vil e desprezível, destruíram totalmente, verso 22, verso 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor, eis que obedecer é melhor do que, o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiro, preste atenção em mim, Deus chama Samuel e diz, Samuel, vai conversar com Saúl, manda ele invadir o território dos amalequitas, porque os amalequitas, lá atrás, criaram um problema para o meu povo, no momento, de uma caminhada, matem a todos, eu não quero ninguém vivo, eu não quero nenhum inimigo, sobrevivendo, para conseguir remontar a linhagem, eu não quero dar paliativo, para problema, eu quero resolver problema, de uma vez por todas, não tenha pena, a regra é essa, daquilo, que está te trazendo dano, está te atrapalhando, Samuel recebe a ordem, era uma ordem, e vai invadir o território dos amalequitas, mas quando ele se depara, com os amalequitas, ele descobre que eles são bons, na criação de gado, que os animais são bonitos, e eu não sei, se movido, de algum tipo de tratado, daquela época, pois em alguma época, isso era comum, para se, obter parte dos despojos, não se deveria matar o rei, era até uma maneira, do monarca se proteger, Samuel então, vai visitar Saú, e o texto diz, que Saú, junto com o povo, separou as ovelhas, os bois, os camelos, tudo aquilo que era bom, e tudo aquilo que era desprezível, ele destruiu, desprezível para quem? Porque quando Deus deu a ordem, era desprezível para ele, quem? Tudo, presta atenção, tudo, o problema é que, nem tudo que Deus condena, eu quero condenar, nem tudo que Deus diz, que é feio, é segundo o meu modelo, nem tudo que Deus diz, que não pode, eu não acho, que também não é assim, eu começo a confrontar, o modelo de Deus, com o meu modelo, os parâmetros de Deus, ele chegou lá e diz, não, essa ovelhinha é bonitinha, e essa não é, esse camelinho é bom, e esse é ruim, então esse eu mato, e esse eu deixo vivo, mas Deus disse, destrói tudo, mas eu não estou a fim de destruir, eu não quero acabar com todos os meus amigos, que me são tóxicos, eu não quero acabar com todos os relacionamentos, que me prejudicam, porque eu não concordo com Deus, eu não concordo, entendeu? Eu tenho o meu parâmetro, eu tenho o meu modelo, eu tenho meus princípios, e eu vou utilizar, é isso que Saúl está fazendo, mas o pior não é isso, é que, é o verso 22, Samuel chegou, e Saúl, foi para Samuel, depois você lê, porque vale a pena, e diz assim, olha, Samuel, fiz tudo, o que Deus mandou, mas o abençoadinho do Saúl, sabe o que ele fez? Pegou todos os animais, e levou para bem distante do encontro, se ele tivesse certeza que tinha feito certo, os animais iam estar, mas ele sabia que estava errado, você quer saber o que está certo, o que está errado na sua vida e na minha, é só você avaliar, o que você pode mostrar para todo mundo, entendeu? Tudo aquilo que você tende a esconder, ou em grande parte do conteúdo que você tem a esconder, provavelmente é porque é errado, entendeu? É assim que funciona, por isso que a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, é assim, não é para ninguém examinar o outro, é o auto-exame, é assim que funciona. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como, pois, invocarão aquele em quem não creem, e como crerão naqueles de que não ouviram, e como ouvirão, se não a quem pregue, e como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem criou na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 13 ao 17.